E aí galera do Todo Natalense? A gente tá aqui pra mais uma entrevista, né? Mais um 10 minutos de resenha, como a gente chama o quadro. E hoje é com esse cara aqui, né? O Good Vibes, o Zé Buiú, o... O Natal Zoeira. E aí, doido! Tu tá doido, doido! Sai, vou ficar chato. E aí, Wesley? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Como é que está o Natal Zoeira? Rapaz, aí graças a Deus o Natal Zoeira tá crescendo cada vez mais aí depois que a gente começou com as animações dos 10 anos animais, né? A Página Natal Zoeira já tem 3 anos. Começamos com as entrevistas nas festas. Hoje em dia a gente ainda faz as entrevistas nas festas. Bem resenha, bem tiração de onda. E em dezembro desse ano, do ano passado, a gente começou com as animações do Casal Natalense aí. Tá falando bem, graças a Deus. O que é uma curiosidade, assim, da grande parte da galera é saber quem é o Wesley, né? Quem é o cara que faz a vozinha lá? Quem nunca conhece o... E aí, doido! E aí, doido! Tu tá doido, doido! Esse aí, doido, esse aí, doido já era pra ser tombado como patrimônio cultural do Natal, né? É, virou... Virou bordão aí na boca pra todo mundo. Virou bordão, é. E aí, quem é o Wesley? De onde surgiu o Wesley? Quem era o Wesley antes do Natal Zoeira? Quem é o Wesley depois do Natal Zoeira? Bom, eu sou ator do teatro. Eu fazia teatro antes de trabalhar com internet, com vídeos. Então, isso eu acho que foi mais uma coisa que ajudou a desenvolver a coisa do ator, né? Em 2014, começamos... Tinha um grupo de teatro. Começamos a fazer entrevistas. Foi bem interessante que... A gente começou a fazer as entrevistas... Era mais pra trabalhar essa coisa do ator que faz teatro e tal. É como um exercício do teatro. E que foi dando certo, a galera foi gostando. A gente foi se aperfeiçoando. E de antes pra cá, hoje, eu acho que sou a mesma pessoa. Assim, não mudou muita coisa, não. Liso? Não mudou muita coisa, não. Feio. Bebo e apaixonado. Bebo, liso e apaixonado. Vamos pra uma pergunta bem clichê, né? Agora, uma pergunta que acho que todo mundo já lhe fez, que ele entrevistou, né? Vi lá com o Papinha, ele entrevistou, né? Papinha. O cara foi entrevistado pelo Papinha sem ter matado ninguém. Aí dá certo. Você mudou a história da humanidade. Então, como começou o Natal Zoeira? Assim, qual foi a ideia? Em que ano? Contem detalhes pros seus fãs aqui, que eu tenho certeza que tem muitos. A gente começou o Natal Zoeira em 2014. É num evento que teve lá na Ribeira. É Tem Verão, Sou Natal. Que a ideia era uma câmera bem fuleira mesmo. A gente pegou uma câmera fuleira com um gravadorzinho. E saiu entrevistando a galera. A galera e os artistas de local. Bem, no começo era bem tímido. E a gente foi pegando uma manha com o tempo, né? O foco do Natal Zoeira sempre foi humor mesmo. Assim, como o próprio nome diz, né? Mas, enfim. O foco é humor, mas também dentro do humor... Porque humor é uma coisa séria, né? A gente trata de coisas sérias, mas... O humor... A gente utiliza o humor pra tratar de coisas sérias. E fazer as pessoas pensarem sobre isso, entendeu? Sobre essas coisas sérias que acontecem no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país. Qual foi o momento, assim, que bateu aquele... Caraca! Isso aqui tá dando certo. Quando foi o ápice, assim, do Natal Zoeira que você sentiu... Que isso era um projeto que Natal já tinha abraçado? Eu acho que foi em dezembro que a gente começou a fazer com os desenhos, as animações do casal natalense. E o primeiro vídeo que a gente fez foi um... Foi mais pra fazer uma crítica da prefeitura que na época, em dezembro, saiu aquele áudio que o prefeito falou... Você tá liso, mas pelo menos vai levar sua abóizinha pra ver a luz de Natal. Então eu levei minha abói, né, porque eu tinha uma abói, né, levei minha abói pra comer o cachorro quente. Mas só que esse cachorro quente, cheguei lá, o cachorro quente custava nada mais, nada menos que 30 reais. Aí eu, caraca, vai, isso é um absurdo. Depois que a pessoa come, né, aí tem que pagar, aí... Aí daí em diante, vai, estamos... São 28 episódios. Já são 28 episódios. A série, da série mais assistida que Netflix, né? Mais que Netflix. Quem quer saber de Game of Thrones, mano? O negócio é Zé Buiú, Natal Zoeira. Essa mesmo, pá, tá ligado, boy? Os bichos aí, meu irmão, e tal, na internet, boy, daquele modelo, conhece com dois S e um Cicilha no meio, tá ligado? Durante o projeto do Natal Zoeira, né, durante... Desde o seu início, quando você fazia as coberturas de festa, até hoje em dia, que você já tá consagrado com o Zé Buiú, né, o Zé Buiú, assim... Quando pensa no Natal Zoeira, ninguém mais pensa em festa, normalmente, né? Pelo menos o grande público. Até chegar hoje, teve alguma dificuldade que lhe fez pensar em parar do projeto? Assim, dificuldade... Eu nunca... Dificuldades sempre tem, todo mundo tem dificuldades. Chegou uma época que eu não tinha nem câmera pra gravar, É, não tinha computadores pra editar, eu ia pra Lan House, pô. Ia pra Lan House com um real lá, ainda ficava... Vamos, bota mais 15 minutos aí. Hoje em dia, já tô com um equipamentozinho bom de... Pra filmagens e também pra edição, graças a Deus. Mas no começo foi bem difícil, pô. Sem equipamento, fazendo tudo na tora mesmo. Mas chegou a pensar, desistir assim? Não, nunca pensei em desistir, não. Sempre acreditou no projeto. Sempre acreditando, acreditando e tal, A galera tirando o ano com a sua cara. Homem, esse negócio não vai dar na futuro, não. Vai dar em nada, não. Então, mas aí, né? Vamos ver o que vai dar ainda. Qual a melhor coisa, assim, que o Natal Zoeira lhe proporcionou? Eu acho que a melhor coisa que o Natal Zoeira proporcionou É fazer as pessoas pensarem Sobre o que tá acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, né? Também tem essa coisa da fama, Que, na verdade, a fama só te dá... Fama, mas... Comer, que é pra encher o bucho, que é bom... Às vezes, não. Mas eu acho que as pessoas conhecerem você na rua e tal, Pra tirar foto, isso é bem bacana. Mas o que mais... O foco da gente é levar a mensagem pra galera. Levar a mensagem... Porque sempre tem a galera Ah, realmente aqui na minha rua tá faltando isso. E as pessoas se vêem nos vídeos. Por exemplo, a gente fez Zé Buiu caindo no buraco. Semana... Mesmo passada, um cara caiu dentro do buraco. Tá igual o Simpsons. Premonição. Premonição. Que é o óbvio, né? Porque a insegurança total, a cidade cheia de buraco. Esse homem já respondeu praticamente a pergunta que eu vou fazer agora, sabe? Eu sempre notei muito na série Casal Natalense, Que você sempre se importou muito com o social. A questão do social. Pautas como a criminalização do Pinta. Os buracos da prefeitura. A má administração, né? Da gestão municipal. É realmente sempre a preocupação sua com os vídeos de Natalzeira. Tá passando essa mensagem. Você, tipo, como o digital influencer, né? O influenciador hoje dessa galera aí também. Faz parte desses influenciadores aqui do Natal. Eu acho que não é bem uma influência, né? Eu acho que é fazer a pessoa... Refletir. Refletir. É nada mais do que o óbvio. Eu falo o óbvio, o que acontece na cidade. De onde foi que surgiu a inspiração dos personagens? Tipo assim, você via em alguma pessoa específica, um amigo, um primo. Ou então você via no dia a dia natalense. Todos os personagens, eles vêm de uma tribo. Uma tribo social. O Zé Buiú vem da tribo dos Pintas, né? Que é aquela galera que fala meio nasalado. Fala assim, tá ligado? Todo Pintas de Natal fala assim, boy. Nasalado, não sei que bixiga é essa, não. Aí tem o Nombrinha, que é mais a galera que curta o reggae, tá ligado? Que ele vai... É a galera que curta o reggae e tal, e tal, gosta de dois negocinhos. Aí tem o GoldieValves, que é mais a galera da rave. O GoldieValves... Meu irmão, onde é que surgiu o GoldieValves, meu amigo, eu fui pra uma rave uma vez. Que os caras estavam assim, ó. Eu achei engraçado, né? Eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu. E daí eu vou criar um personagem, boy. E a galera sempre falava, GoldieValves, GoldieValves. Mas só que era assim, ó. Meu irmão, que GoldieValves é essa aqui? A galera... Tanto fala, né? Tanto fala. Sem entregar muita coisa. Sem entregar muita coisa. Mas, quais os planos pro futuro do Natal Zoíra? Então, futuramente a gente pretende fazer um site. E desenvolver mais os vídeos. Melhorar a qualidade. E tentar fazer mais festas, as festas mais tops de Natal. Porque é muito difícil você conseguir uma credencial pra entrar numa festa. Tipo, Wesley Zafadão. Você quer entrevistar um Wesley Zafadão da vida, você não consegue. A força do Natal Zoíra, né? Dos vídeos de Natal Zoíra. Do casal natalense. Das entrevistas durante as festas. Foi tão forte que o Wesley ganhou um programa de TV. A TV União. Uma emissora fechada aqui de Natal. Como é que foi essa experiência? Se você tá achando legal. Se já chegou a sair no ar algum episódio? Então, o programa se chama Mistura E. Vai ser exibido pela televisão... Pela TV União. Vai ser no canal 800, pela Cabo. E vai ser no 26 na Parabola. Que em algumas cidades pegam aberta. Eu fui convidado por o Igor Thales, que tem uma agência de publicidade. E ele chegou com esse projeto, me convidou, topei. E a gente tá aí gravando. Vai ser gravações de festas, eventos culturais, partidores de espetáculos teatrais, de música, dança. E por aí vai. Vai ser bem interessante. Dia 23, todos os sábados, às 19 horas. E vai ter uma reprise na segunda-feira. Então é isso, Wesley. Muito obrigado, boy. É um prazer ter você como um parceiro, assim, né? Então é isso aí. Todo Natalense Natal Zueira. É isso aí, galera. Curta lá a nossa página Natal Zueira. Se inscreve no nosso canal do YouTube Natal Zueira. Segue a gente no Instagram, o Natal Zueira. E valeu, é nóis. Então é isso aí, galera. Obrigado por vocês que estão acompanhando aqui o canal do Todo Natalense no YouTube. Obrigado a vocês, os fãs do Wesley, os fãs do Natal Zueira. Se inscrevam-se no canal do Todo Natalense. Se inscrevam no canal do Natal Zueira. É isso aí, galera. Natal Zueira. Se inscreve no nosso canal Natal Zueira no YouTube. Curta a nossa página lá no Facebook, Natal Zueira. E no Instagram, Natal Zueira. Beleza? Beijos. Tudo Natal Zueira. Tudo Natal Zueira. Barra Natal Zueira também. Lembrando que é Natal Zueira sem o i. Se inscreve Natal Zueira sem o i. Sem o i, importante. É errado mesmo. É zoeiragem mesmo. É zoeira, zoeira, totalmente zoeira. Então valeu aí. Não esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, beleza? Não esqueçam de se inscrever nos canais, na descrição. Aparecer umas bolinhas aqui do lado, assim. Uma bolinha aqui por aqui. E a bolinha do Todo Natalense, bolinha do Natal Zueira. E é só vocês jogarem o mouse em cima e clicar em inscrever-se. Valeu, galera. Valeu, é nóis. Até a próxima.